Já saiu do hospital e está na terra indígena Tembé, o cacique Lúcio Tembé. Ele foi alvo de um ataque a tiros no último dia 14 em uma estrada na localidade de Quatro Bocas, em Toméaçu, nordeste paraense. O líder Tembé, de 53 anos, saiu caminhando depois dos sete dias de internação. Do hospital, ele seguiu direto em um avião de pequeno porte para a aldeia, no município de Toméaçu. Ele está bem, passou pela cirurgia, tirou o projétil que estava alojado atrás da maxilar, está sendo medicado. O cacique Lúcio Tembé foi baleado na madrugada do domingo, dia 14, na localidade de Quatro Bocas, também em Toméaçu. O cacique foi atacado depois que o carro dele atolou na estrada. O suspeito estava em uma moto. Três dias depois, Juscelino Ramos, um dos suspeitos do crime, foi preso. Segundo as investigações, ele e o cacique teriam discutido horas antes do crime. Juscelino estaria incentivando o consumo de drogas nas aldeias. Apenas um suspeito foi preso, os demais possivelmente envolvidos no caso, ainda não foi. A gente pede resposta dos órgãos de segurança para que sejam presos imediatamente, porque isso traz risco para a liderança em que eles não conseguiram assassinar. Há uma grande tensão ainda de retaliações por parte dessas pessoas que são ligadas a facções criminosas. A polícia investiga a participação de outras pessoas no ataque, mas não deu detalhes. Informou apenas que o trabalho segue sendo coordenado pela divisão de homicídios e que diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará informou que tem atuado com estratégias específicas e protocolos operacionais que envolvem as forças do sistema de segurança pública e que até o momento não há pedido formal ao programa de proteção à vítima para o líder indígena.